Esse esforçado apresentador não está atrasado. É que hoje eu resolvi tratar o nosso assunto bem melhor. Hoje nós vamos falar do pessoal que são os nossos queridos motoristas de aplicativo. Estou aqui chamando, acompanhando a chegada. O interessante é que a gente não pode falar o nome mais conhecido, porque senão a gente faz jabá, faz propaganda de graça. Mas todo mundo já sabe quem são os nossos motoristas de aplicativo aqui de Rio Preto. Está chegando aí, já estou conferindo o número da placa e segurança de quem vai me atender. E parece que é uma jovem condutora. Boa tarde, tudo bem? Quem é? Daniele? Opa, então está certo. Não errei. Vou abrir a porta de trás aqui. Vamos colocar a minha super pasta aqui. Quero que vocês nos acompanhem, com licença, nos acompanhem nessa viagem, que vai ser muito produtiva. Nós vamos conversar muito com esse pessoal aqui, que merece uma atenção. Vamos comigo? Vamos lá? Tudo bem? Boa tarde. Bom, o motivo que nós estamos aqui, gente, fazendo essa matéria para vocês aí na Hora da Verdade, é que tem um projeto de lei aqui em Rio Preto, o 3569, isso que está aqui na minha mão, que quer regularizar o serviço de aplicativos. E está criando muita discussão, porque o pessoal do mototax é contra, o pessoal do táxi também é contra. E hoje nós temos aí milhares de motoristas aqui em São José do Rio Preto. E a Dani está me dando essa carona aqui, porque ela já trabalha há um bom tempo. E você faz parte de uma associação, é isso? Isso, eu faço parte da Amarpri, Associação dos Motoristas de Aplicativo de São José do Rio Preto e região. Fala uma coisa, pessoal de casa, entender. Quais são os três pontos desse projeto de lei, que eu vi que você, Dani, estudou legal o projeto, que prejudicam vocês, que realmente você entende que vai atrapalhar? Bom, no artigo 9º, o inciso 2º, onde trata do ano de fabricação do veículo, exigindo 8 anos de uso. O aplicativo exige quanto? 10 anos. E esse teu carro aqui tem quantos anos? 10 anos, ele é um carro 2008. E está novinho, está excelente, viu? Obrigada. A gente cuida bem do patrimônio, né? E os outros dois? Os outros dois são, o carro está no nome do motorista. É inviável. Muita gente trabalha com carro alugado. Eu, por exemplo, estava desempregada e não tinha um carro. E surgiu a oportunidade do aplicativo. Então, eu peguei o carro do meu pai para eu trabalhar. O carro dele se adequava às normas do aplicativo. E aí ele me emprestou, porque ele confia, né? Até porque também quem está desempregado, em alguns casos, não tem nem nome, né? Não digo o que eu sei, mas não tem nem nome para comprar ou financiar um carro, né? Com certeza. E para você financiar um carro, se você não tiver o dinheiro guardado, né? Só é financiar. Legal. E comprovante de renda para isso? Pois bem. Você está desempregado, né? Quer dizer, fica difícil. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. A situação é difícil, né? Você acredita que se esse projeto passar do jeito que está, dentro do universo de motoristas de aplicativo que temos aqui em Rio Preto? Quantas pessoas você acha que perderiam o seu trabalho? 70% dos motoristas cadastrados ou mais. Que é em números aí, pelo que a gente tem falado, quantas mil pessoas, mais ou menos? Bom, a gente está falando 70% de cerca de 7 mil. Poxa vida, hein? É muita coisa, hein? Uhum. É só fazer... Será que tem emprego para todo mundo na cidade? Ah, vá. Pode subir essa aqui, ó. Eu mesma entrei nessa porque não tinha. E você gosta do seu trabalho? Adoro. Dani, eu quero te agradecer. Estamos chegando aqui na sede do SBT, aqui no Alto Rio Preto, aqui em Rio Preto. Minha querida, foi um prazer te conhecer. Dá um beijo aqui. Prazer. Nós vamos ouvirmos o lado de vocês, claro, nós também vamos ouvir o pessoal aí dos mototaxes, dos táxis. O mais importante é ouvir a população, né? E é isso que nós temos que conciliar todos os interesses para que quem ganha seja a sociedade. Obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço. Tchau, tchau. E isto não é uma assombração. Bem, como vocês viram o estúdio vazio, o apresentador não tinha sido mandado embora ainda. É que eu acabei de chegar, vocês viram. Fui lá, coloquei meu terno, passei um gelzinho no cabelo, coloquei uma gravata nova e aqui estamos na companhia de vocês. É um grande prazer estar todos os dias aqui a uma e meia, uma e trinta e cinco, na hora da verdade. E vocês viram que nós estamos tratando esse tema tão importante que revela a verdade sobre essa discussão do transporte de aplicativos. Lembre-se que eu não posso falar o nome daquele mais comum, né? Porque tem um nome aí que é tão popular, mas ele não é o nosso foco aqui. O foco são os motoristas de aplicativos. Bem, e olha, eu fiquei muito assim preocupado, fiquei pensativo, depois dessa bela entrevista com a Daniela, a Daniela que também faz parte de uma associação de motoristas de aplicativos. E eu quero falar com vocês os pontos, que a hora da verdade, como vocês já sabem, nós aqui passamos a opinião que você precisa ter para fazer a sua opinião. Nós trazemos aqui a lei, a legislação e nós também ouvimos a população. E por isso que você que está em casa, que está vendo aí o WhatsApp do povo, mande sua opinião, faça sua crítica. Se você é a favor ou contra a forma com que o município de Rio Preto está regularizando, queremos saber o que você pensa. Isso é muito importante para nós. E amanhã nós vamos continuar no assunto. Hoje nós estamos aqui com os representantes, o César, daqui a pouco, no segundo bloco eu vou conversar com o César. O César, ele é o presidente, o César Augusto, da Amarpre, que é a Associação dos Motoristas de Aplicativo. Então, no segundo bloco eu vou conversar com ele e amanhã nós vamos ouvir os taxistas. Vamos ouvir, não sei se a produção conseguiu também, o representante dos mototaxistas conseguiu também. E eu pedi para que o município também se manifeste. Aqui na hora da verdade, esse martelo aqui, ó, da justiça, ele funciona. Aqui ele funciona, porque aqui nós mostramos sempre os dois lados. Bom, mas eu não posso deixar agora e dizer para vocês alguns pontos para que nós juntos aí em casa possamos avaliar. Primeira coisa, quando manda esse projeto de lei para a Câmara, esse projeto trata de várias partes e três delas, pelo que eu percebi, são as que estão causando maior desconforto. A primeira é a questão de que os veículos não podem ter mais que oito anos. Peraí, se o próprio aplicativo, eles exigem ao menos dez anos, por que Rio Preto tem que ser oito? Parece esquisito, não parece? Não parece aquela coisa um pouco, parece que encomendada? Olha, já que a regra geral é dez, vamos diminuir um pouquinho para tirar um pouquinho? Não sei se eu estou sendo um pouco, talvez, malicioso demais, mas estranho, não é? Por que, né? Se é dez a regra, por que Rio Preto tem que ser oito, né? Interessante isso. Outro aspecto que eles peca também, tem que estar no nome do condutor. Ah, tenha paciência, né gente? Tenha paciência, né? Peraí, peraí. Quem está trabalhando como motorista de aplicativo é porque teve dificuldades, agora há pouquinho, acabou de ficar desempregado. Ou você acha que ele se planejou para ser motorista de aplicativo. Essa pessoa, esse trabalhador, certamente, ou ele não tinha nome para financiar, ou não tem o dinheiro mesmo para comprar o veículo, ou ele está usando o veículo do pai, da mãe, do irmão, do marido. Ah, tenha paciência. O que que isso vai mudar, meu Deus do céu? Não parece estranho também isso, gente? Não é esquisito isso? Ora, se a pessoa está com o veículo, para quê? O que que me interessa? O que que me interessa? Entrar no veículo e perguntar para o motorista, o veículo está no teu nome? Bem, para quê? Eu estou fazendo uma auditoria da renda dele, dos bens dele, eu quero saber quanto que ele ganha por mês, eu quero saber o que que ele tem. Olha, e aí, há quantos anos você tem? Que dia que você casou, esse carro é teu, você mora onde? Ô, 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 vamos ter bom senso, né gente? Para que isso? Terceiro ponto, em relação à placa do veículo ter que estar com a placa de São José do Rio Preto. Tá bom, vamos dar uma razão parcial aí? O argumento é bom. Olha, a placa tem que estar no nome de Rio Preto, porque o IPVA, ele realmente é destinado uma parte para o Estado, uma parte para Rio Preto, se a placa não tiver Rio Preto, não vem esse IPVA. Tá bom, não, tem uma certa razão. Por causa do imposto, tem uma certa razão. Mas agora eu vou passar ao outro lado aqui. Presta atenção. A placa está em Rio Preto, tá bom? A maioria dos motoristas e aplicativos, boa parte, aluga os veículos. E alugam de grandes locadoras, porque tem um preço menor, um preço melhor para eles. Então, eles alugam e essas locadoras não têm sede, não têm essas placas de Rio Preto. Mas essas locadoras pagam o ISS sobre essa alocação aqui em Rio Preto. E se você fizer a conta, esse ISS da nota emitida da alocação, ele é maior... Olha aí, gente, agora é matemática. Contra matemática, contra números, não tem argumentos. É matemática. O ISS que é pago sobre essa prestação de serviço de alugar o carro, ele é muito maior do que aquela pequena parcelinha do valor do IPVA, que é anual, que vai ser repassada para o município. Então, esse argumento não prospera. Sem contar que tem muitas empresas aqui em Rio Preto, que tem contratos e mais contratos, que os veículos não estão aqui licenciados. Tá bom? Bem, agora, vamos dar um tempo, vamos dar um tempo. Vamos falar agora de outra coisa, né? Vamos falar de algo muito bom. Vocês sabem que anunciar aqui na Hora da Verdade é sinal de respeito e credibilidade junto ao consumidor. E nós temos aqui a nossa clínica dentista para todos. Olha, um atendimento gabaritado rápido. O que é um atendimento gabaritado aqui, para quem defende o consumidor? É aquele atendimento que você chega, logo já é atendido. E depois que você é atendido, você tem possibilidades e formas de conseguir pagar por aquele serviço. E o mais importante, um atendimento humanizado. E olha, a clínica é show, muito bem montada, muito bem estruturada. E o próprio nome já diz, dentista para todos. E olha, você deve e pode marcar seu horário. Tá aí, nós vamos passar o telefone, tem o endereço certinho aqui na Bernardino de Campos. O telefone, gente, anota aí, tá? Qual que é o telefone, produção 3231-1077. Tá? Anote o telefone. E sabe onde fica a clínica dentista para todos? Ali na Bernardino de Campos? Ao lado da rodoviária de Rio Preto. Então você que veio de fora, tá chegando em Rio Preto, tá facinho. Desceu ali, é só atravessar a rua, tá bom? Clínica dentista para todos. Invista no seu bem-estar, na sua aparência, tá bom? Gente, eu vou agora para o nosso intervalinho. E depois nós voltamos nesse assunto tão importante. Até daqui a pouco. Bom, gente, e esse assunto nós temos que detalhar. Eu pedi para a minha produção, vão ser dois dias tratando. Então amanhã nós vamos retornar ao assunto. Então você que tem alguém aí que trabalha com mototaques, taques, motorista de aplicativo, vão participar da discussão? Porque é uma lei que depois fica aí, gente. Fica aí e depois não dá para reclamar. Tem que ser bem discutido. E por falar em discussão, hoje eu estou trazendo aqui o César Augusto. Ele é presidente da Amarpre, Associação dos Motoristas de Aplicativo. César, faz favor, vem cá, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Joia? Joia. Boa tarde, doutor Jean, boa tarde telespectadores da Hora da Verdade. Bem bom. E vamos ver se nós trazemos a verdade aqui, né? Sim, claro. César, fala para o pessoal de casa. O que vocês, motoristas de aplicativo, como vocês estão se sentindo? Qual é a repercussão? Qual é o sentimento que está em vocês com essa colocação desse projeto? Meio que, de repente, uma discussão, tudo estava tão calmo no ramo. De repente, esse projeto aparece quase que como uma bomba. Fala para o pessoal de casa aí. Abre o coração. Abre o coração. Assim, nós fundamos a Amarpre, Associação dos Motoristas de Aplicativo de São José do Rio Preto e região, abrangendo 117 cidades. E nós defendemos os interesses dos motoristas de aplicativo. E nós vínhamos já acompanhando a evolução da regulamentação em São José do Rio Preto. Conversamos com a Mauri, o secretário de trânsito, daqui de São José do Rio Preto, sobre a regulamentação. Só que nunca foi nos dada a chance de verificar o projeto de regulamentação para que possamos... Isso é importante. Então, quando vocês conversaram com ele, foi depois que o projeto já estava em andamento? Ou teve uma conversa antes? Tivemos antes, reunimos com ele em janeiro, para que pudéssemos verificar o projeto. Mas eles deram a minuta do projeto para vocês? Não, pois ele alegou que está no Departamento Jurídico da Prefeitura. Vamos deixar bem claro para quem está em casa. Eles foram chamados em janeiro, mas ninguém apresentou uma minuta. Não. Discutiu o seu assunto, depois a minuta veio pronta e acabada e foi encaminhada para a Câmara. É isso, né? Sim, estávamos até atrás desse projeto. Para uma surpresa, ficamos sabendo, num sábado, que no dia anterior, sexta-feira, já fora protocolado na Câmara esse projeto. Então, houve um alvoroço da turma querendo saber sobre esse projeto. Como se diz, foi uma bolada nas costas. Exatamente, pelos pontos, iria cortar muita gente. Conseguimos a cópia do projeto na internet e, lendo o projeto, verificamos que três pontos, apenas três pontos do projeto, iria deixar 70% dos motoristas de aplicativos desempregados. E o que seria hoje, seria 70% em quantidade de pessoas? 70% seria mais ou menos 3.500 pessoas. Meu Deus, 3.500 trabalhadores. Exatamente, motoristas de aplicativos ficariam impedidos de trabalhar apenas com três itens. E quais, a gente já falou bastante dos itens, né? Exatamente. Mas se você quiser acrescentar alguma coisa no que a gente tem dito aí, abre o coração, César, não perde as coisas. Este microfone, esta Câmara da Hora da Verdade está aberto para vocês aí. Abre o coração aí, vão chorar as pitangas aqui, vamos lá. Nós fizemos um levantamento, aproximado de quantos motoristas têm, quais os veículos que eles possuem, né? E a maioria dos veículos são em 2010. Certo. São mais, não são tão recentes. Pois, em vista do aplicativo, exigir, um dos aplicativos exigir veículo até com 10 anos de fabricação, no máximo, né? Um outro ponto, né? Cidade de São José do Rio Preto, emplacada em São José do Rio Preto. Sabemos que muitos motoristas que aqui residem têm suas famílias de origem fora de São José do Rio Preto, né? Então, deixam esse endereço no endereço da família e vem, às vezes, alugam uma casa numa certa época, mudam para outra, então, para não perder correspondência. E isso que acontece. E não tem outra despesa de ter que transferir o endereço, né? O veículo, né? Às vezes você transfere o carro, mas deixa o veículo no mesmo endereço, né? Sim, exatamente. Outra questão, veículos alugados, nem todos têm placa de São José do Rio Preto. Empresas grandes que mantêm suas placas em outras cidades. E tem mais ainda, o aplicativo de transporte, a pessoa fica parada e pega o cliente mais próximo, né? Leva a um outro determinado local e não volta ao ponto original. Fica em determinado local para seguir viagem a outro. Por exemplo, a pessoa está em Mirassol, o motorista está em Mirassol, pega alguém em Mirassol, traga a São José do Rio Preto, circula em São José do Rio Preto, leva para Badibá City, circula em Badibá City, volta para São José do Rio Preto. Quer dizer, não tem, é uma região que não tem parada. Só para terminar aqui, um dado importante, e depois eu quero que o pessoal mande as opiniões no WhatsApp. E essa história de um selo? Estão querendo agora, aqui em São José do Rio Preto, diferente de tudo que existe no mundo, aqui querem ter um selo para identificar. Você acha que esse selo ajuda ou prejudica? Ó, que ajuda, por exemplo, se eu tiver com o meu veículo com selo de algum aplicativo, ajuda pessoas a aproximar e pedir corrida por fora do aplicativo, pois está com o celular sem bateria ou não tem aplicativo, então há muito assédio nesse sentido. Ah, vai acabar dando um efeito até contrário. Até o contrário, pelo que nós vimos um vídeo do secretário de Trânsito mencionando isso, seria para identificar quem é que roda por aplicativo. Mas, muitas vezes, nós estamos em um local, por exemplo, um recinto, disposição onde está tendo uma festa, as pessoas nos procuram, identificando, perguntando se é motorista de aplicativo. E, de repente, o cara já cancelou, não é mais, mas continua com aquele adesivo, induz o consumidor ao erro. Exatamente. Ou seja, o que tem que valer é o sistema mesmo, né? O sistema inteligente, ele foi bem bolado para isso, não o selo. E a gente sabe que o brasileiro, alguns, são criativos para o mal. É capaz de inventar selinho aí e sair colocando selo para todo lugar. Aí o cidadão entra no carro, não sabe o que está acontecendo, só porque viu o selinho, né? Opa, vem cá, vem cá, acede aplicativo. Meu amigo César, está muito bom o nosso papo, mas nós vamos ter que, infelizmente, encerrar. Mas eu quero te agradecer, dizer que o SBT, a Hora da Verdade, está à disposição de vocês, tá bom? E acompanhe amanhã o retorno, tá? Do outro lado também, vamos ouvir todo mundo. E quero te agradecer aqui, muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Gente, fiquem com Deus aqui, ó. Parabéns para vocês, o trabalho de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, tá bom, meu querido? Obrigado, César. Gente, o papo é bom demais, né? Mas eu não posso deixar agora de chamar aqui meus amigos, que me ajudam a ter aquela noite de sono maravilhosa e abençoada. É o pessoal da Doctors Colchões. Olha o nosso recadinho lá. Oi, meus amigos, eu estou aqui no Centrão de Rio Preto para conhecer a loja nova da fábrica Doctors Colchões. E estou com a minha amiga, o Eleni Marcia. Vem com a gente conhecer a nossa super oferta. Vamos lá, gente, vamos conferir. Sensação! Não é nome de chocolate, não, gente. É o nome dessa belezura de colchão. Conta para nós, Eleni Marcia. Exatamente, doutor Jean. Esse conjunto, box mais colchão, colchão separado, não é conjugado, colchão de mola, tecido super macio, 12 vezes de 98 no seu cartão de crédito. Só isso? Só isso, doutor Jean. E tem mais oferta, gente. Olha aqui, Amore. Não, gente, Amore é o nome dessa outra belezura aqui. Conta para a gente, Marcia. Esse é um colchão de molas em sacada, a melhor mola do mercado. Box mais colchão separado, 12 vezes de 109 no cartão de crédito. E só 12 vezes parcelado. E essas ofertas só para essa loja aqui? Não, em todas as lojas da Doctors Colchões. Está aí na telinha embaixo, gente. Bom, agora eu estou chamando meu aplicativo de novo, né? Porque eu vim de carona de aplicativo, quero ver quem vai pagar a conta lá depois, viu? Bom, amanhã estamos juntos aqui novamente, tá? Fiquem na paz de Deus e muito obrigado pela sua audiência e o assunto dos aplicativos que continua amanhã, viu? Estou esperando o meu já aqui de volta, tá bom? Grande abraço. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri